Então galera, eu já saí, né, carreguei já, carreguei ali, ó, eles me mandaram tirar o caminhão, tirar o caminhão pra esperar a nota, somente o caminhão pra entrar. Aí meu caminhão tá aqui, ó, tô aguardando aqui, beleza? Vamos ver o que que é, o que que dá, né? Vamos ver aí daqui a pouco, acho que eu tô saindo já, beleza? A gente vai falando aí. Então galera, notinha na mão, notinha na mão aqui. Então galera, deixa eu colocar aqui, ó, não sei se dá pra vocês me verem. Então, nota na mão aqui, vou colocar, tem que colocar no GPS aqui, porque nesse eu nunca fui. Então aqui vai ser pura bucha, meu povo. Essa eu não fui ainda. Deixa eu ligar aqui. Galera, chegando lá aí, eu filmo pra vocês a chegada, beleza, beleza? Bora que bora aí, meu povo, até daqui a pouco aí, hein? Vamos tentar pra você ver aí, ó. Vai só subir na temperatura, ó. Ó lá, ó. Dá uma subidinha. É, galerinha. Só aguardando aqui, hein? Só aguardando aqui o descarrego. Ó o meu sonho aí, ó. Ó que topzinho também, ó. Eu com desse aí, hein? Quem sabe? Quem sabe a Iveco não me patrocina um dia. Afinal de contas, né? Ela patrocina todo mundo. Olha, vai sair lá. O cara carregou. Ele vai sair da DOC, hein? Aí, vamos ver. Acompanha aí, galera. Galera, antes de mais nada aí, se inscreve no nosso canal. Dá essa moral pra gente aí. Curte, é... Compartilha aí. Vai lá, dá essa força pra gente também no Instagram. Né, galera? Vamos ajudar aí a gente aí nessa... Nessa jornada aí que é difícil pra caramba, mas... A gente tenta, né? Sem recursos, sem nada. Mas a gente vai fazendo os vídeos aí, beleza? Pra quem não sabe aqui, essa é a Golden Cargo. Que deve ser uma rede de espaço, sei lá. Aí, ó. 440, hein? Aí é topzira, hein? O que é isso aí? Tchau, tchau. Ó o rapaz, ó, na manobrinha ali. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que dá. Vamos ver, meu povo. Galera, antes de mais nada aí, não esquece. Ó o cartezinho lá embaixo lá, meu povo, ó. É, galera, vai dar três horas e nós ainda tá por cá, hein, esperando aqui pra fazer o descarregamento. Falaram que é, falaram que era hoje, que era agora três horas da tarde, agora vai dar 12h40 mais ou menos. Aí vamos ver aí se vai dar certo. Beleza? Então, galera, eu tô finalizando aí, hein. Tô saindo aqui, não pode filmar muito. Tô saindo da empresa aqui, descarregadinho, filé. Olha lá, tô aqui na portaria esperando pra liberar. Galera, um pouquinho pra vocês aí da manobra na carreta lá. Aprendi, vou mostrar pra vocês direitinho. E até o próximo vídeo aí, se inscreve aí. Galera, bucha, hein. Cheguei 11h e pouca da manhã. Tô saindo agora 5h14. Beleza? Mas até a próxima aí, galera. Fui, se inscreve lá, hein. Vai lá no Instagram também, dê esse mural pra gente aí. Olha o trânsito aí, hein, meu povo? 5h da tarde, São Paulo. Tendo gente de carreta ainda. Olha lá. O lixo pega, hein. Dá bem que eu tô bem fora da muvuca já aqui. Aqui, ó, já é Castelo Branco. Só acelerar pra ir embora. E aí